Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Nossa saudação fraterna de acolhida A você meu irmão, minha irmã Que veio com sua Romaria Com sua família Com sua comunidade Ao Santuário Nacional Sejam todos bem-vindos Nossa acolhida fraterna A você meu irmão, minha irmã Que reza conosco Pelos meios de comunicação social O portal A12.com Sejam todos bem-vindos Assim formamos esta grande corrente De oração, rezando também uns pelos outros E nesta Eucaristia E nesta Eucaristia Colocamos no altar do Senhor Nossas intenções Nossas preces A motivação Que trouxe cada um Ao Santuário neste dia Rezamos por todos aqueles Que celebram o dom Da vida E hoje Na intenção de Tereza Prior Obrata Redentorista Rezamos por todas as famílias Aqui representadas E aquelas Os casais que celebram Aniversário de casamento Sueli de Oliveira E Pedro João Gomes Colocamos no altar do Senhor Agradecidos Pelo dom da vocação E hoje Rezamos pelos missionários Redentorista Padre Tadeu E também o Padre André Luiz Bastos Com alegria Acolhemos Para esta celebração A Romaria Da Legião de Maria E tantas outras Romarias Presentes no dia de hoje Aqui na Casa da Mãe Romaria também Do grupo de caminhada Aliança com Maria E nesta alegria De estarmos presentes Na Casa da Mãe Nos acolhemos Saudando com uma grande Salva de palmas Bem-vindo meu irmão Bem-vinda minha irmã E juntos Vamos celebrar O nono domingo Do tempo comum O ensinamento de Jesus É a atenção Para com os necessitados E a lei É cumprir A missão De estar ao lado Dos homens E mulheres De nosso tempo O dia do Senhor É aquele que salva E liberta O ser humano E jamais O escravizar Por isso O dia do Senhor Foi feito Para todos Foi feito Para a vida Para a misericórdia Preside a nossa Eucaristia Dom Edson de Castro O homem Bispo emérito Da Diocese de Iguatú No Ceará Fiquemos todos Em pé E na alegria Deste nosso encontro Cantemos Iniciando a nossa Celebração Quem é esta Que surge Formosa Como o sol Fulgurante Na serra Como aurora De luz A de rosa Qual exército Em linhagem De guerra É mais virgem Amém Legionária É Maria Rainha Dos céus E nos faz Ser a luz Missionária Para o mundo Levar Até Deus E nos faz Ser a luz Missionária Para o mundo Levar Até Deus Daí nos virgem A fé Mais profunda Como a rocha Plantada No mar E a todos Coragem E funda Se a vida Vitória A de rosa É a É a É a Virgem A mãe Legionária É Maria Rainha Dos céus E nos faz Ser a luz Missionária Para o mundo Levar Até Deus E nos faz Ser a luz Missionária Para o mundo Levar Até Deus Dá-nos Força Que faça Lutar Grandes Coisas Por Deus Compreender Procuremos As almas Salvar Sem temor Pois é Nosso Deber É a Virgem Minha mãe Legionária É Maria Rainha Dos céus E nos faz Ser a luz Missionária Para o mundo Levar Até Deus E nos faz Ser a luz Missionária Para o mundo Levar Para de Deus E na pessoa Do Dom Edson Que preside A Assembleia Reunida Acolhemos Todos os Concelebrantes Com uma grande Salva de palmas Bem-vindos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O Deus Da esperança Que nos Cumula De toda Alegria E paz Em nossa fé Pela ação Do Espírito Santo Esteja Convosco Bendito Seja Deus Que nos Reuniu No amor De Cristo Ó Deus De misericórdia Vosso Filho É o Senhor Do tempo E da história E nele Temos a vida Perdoai-nos Pois Pois Fomos Imprudentes E não Vivemos Intensamente A verdade Do Evangelho Amém 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nos altos céus Paz na terra, seus amados A voz louva um rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus e Pai, nós os louvamos Amor, nós os bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo O origem de todo o Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoar Glória a Deus 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 Vós que estáis junto do Pai Como nosso intercessor Acolha em nossos pedidos Atendei o nosso clamor Vós somente sois o Santo Glória a Deus O Altíssimo Senhor O Espírito divino De Deus vai o esplendor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oremos Ó Deus, cuja providência jamais falha Nós vos suplicamos humildemente Afastai de nós o que é nocivo E concedei-nos tudo o que for útil Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Liturgia da Palavra Ouvir o Senhor E o Senhor nos ensina Que a vida está em primeiro lugar E nada Nem mesmo uma lei religiosa Pode sobrepor-se ao direito de viver Ouçamos Leitura do livro do Deuteronômio Assim fala o Senhor Guarda o dia de sábado Para os santificares Como o Senhor Como o Senhor teu Deus te mandou Trabalharás seis dias E neles fará todas as tuas obras O sétimo dia É o do sábado O dia do descanso Dedicado ao Senhor teu Deus Não farás trabalho algum Nem tu Nem teu filho Nem tua filha Nem teu escravo Nem tua escrava Nem teu boi Nem teu jumento Nem algum de teus animais Nem o estrangeiro Nem o estrangeiro Que vive em tuas cidades Para que assim Teu escravo E tua escrava Reposem Da mesma forma Que tu Lembra-te De que fostes escravo No Egito E que de lá O Senhor teu Deus Te fez sair Com mão forte E braço estendido É por isso Que o Senhor teu Deus Te mandou Guardar o sábado Palavra do Senhor Graças a Deus Exultai-nos Senhor A nossa força 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 Cantai salmos Tocai tamborim Arpa e lira Suave tocai Na lua nova Na lua nova Soai a trombeta Na lua cheia Na festa solene Exultai-nos Senhor A nossa força 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 Exultai-nos Senhor Exultai-nos Senhor Exultai-nos Senhor A nossa força Exultai-nos Senhor Exultai-nos Senhor Em teu meio Não existe um Deus estranho Nem adores a um Deus desconhecido Porque eu sou Porque eu sou o teu Deus E teu Senhor Que da terra do Egito Te arranquei Exultai-nos Senhor A nossa força Exultai-nos Senhor A nossa força Leitura da segunda carta de São Paulo Aos Coríntios Irmãos Deus que disse Do meio das trevas Brilhe a luz E é o mesmo Que fez brilhar a sua luz Em nossos corações Para tornar claro O conhecimento de sua glória Na face de Cristo Ora Trazemos esse tesouro Em vasos de barro Para que todos reconheçam Que este poder extraordinário Vem de Deus E não de nós Somos afligidos De todos os lados Mas não vencidos Pela angústia Postos entre os maiores apuros Mas sem perder a esperança Perseguidos Mas não desamparados Derrubados Mas não aniquilados Por toda parte E sempre Levamos em nós mesmos Os sofrimentos mortais De Jesus Para que também A vida de Jesus Seja manifestada Em nossos corpos De fato Nós Os vivos Somos continuamente Entregues à morte Por causa de Jesus Para que também A vida de Jesus Seja manifestada Em nossa natureza mortal Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Vossa palavra É a verdade Santificai-nos na verdade Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós Senhor. Jesus estava passando por os campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso, no Calestes, o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca. Alguns os observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os seus partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O saúdo os padres, concelebrantes, diretoras espirituais da Legião de Maria, e também os diáconos permanentes, muito caros. Tenho um profundo afeto pelo diaconato permanente. E também a nossa querida Legião de Maria, tão numerosa hoje, neste santuário de Nossa Senhora Aparecida, e também os demais Romeiros, que aqui nos encontramos, neste domingo tão belo. Faz frio e, no entanto, o sol nos visita. É uma bela manhã de domingo. Tudo isso é sinal de acolhida de Deus, acolhida da Igreja, dos padres redentoristas, e acolhida, que a Legião de Maria também se propõe, certamente, a realizar, através da sua experiência de apostolado. Hoje, Jesus nos ensina o amor que está acima da lei, e que, para ele, necessariamente, é o resumo e a síntese de toda a lei de Deus. Não se trata, portanto, de antepor a lei de Deus às realidades que se nos apresentam para serem resolvidas. Seja se considerarmos o sábado, seja se considerarmos o próprio domingo. Quando se trata de fazer o bem, se faz. E o bem se traduz em amor e em outros atos que decorrem deste mesmo sentimento que precisa ser atuado, realizado. Os fariseus, que eram homens da lei, portanto, homens profundamente religiosos, não compreendiam Jesus, porque ele se considerava acima do sábado. Ele disse para provocá-los, o filho do homem é senhor do sábado, e falava dele mesmo, obviamente. e depois falou para nós, o sábado não foi feito a não ser para nós mesmos, e não o contrário. Ninguém pode ser escravo nem do sábado, nem do domingo, nem de um dia da semana. Aquilo que é consagrado a Deus no tempo é para que nós realizemos o amor indiscutivelmente. e por isso Jesus dentro de uma sinagoga vai corrigir sobretudo os fariseus que na realidade eram hipócritas. Quantas vezes Jesus disse isso? Sepulcros caiados e havia um homem com a mão seca e eles estavam pensando na sua malícia o que Jesus iria realizar. Portanto, isso é hipocrisia. Eles condenavam a Jesus no íntimo dos seus corações pela atitude de bondade e benevolência do mestre. E Jesus propositalmente chama esse homem de mão seca para que todos pudessem vê-lo. E naquele momento não era mais o mestre o centro das atenções mas aquele que Jesus colocou no meio da sinagoga para que todos pudessem enxergá-lo e vê-lo como uma pessoa necessitada. é uma observação do evangelista Marcos que Jesus olhou para os fariseus com ira e também com tristeza devido a dureza do coração deles. Um coração duro porque incapaz de amar em qualquer circunstância da vida causa essa expressão espantosa para nós que vemos sempre Jesus manso e humilde e irado. a tristeza é mais adequada a ele provavelmente mas Jesus é tão semelhante a nós que se ira diante da realidade da dureza do coração humano incapaz de aceitá-lo e fica triste como nós também nos entristecemos é o toque além da divindade que é tão proposta por esse evangelista da humanidade de nosso Senhor o importante é que Jesus fez o milagre e aquele homem de mão seca ficou curado e certamente aprendeu que também se cura no dia de sábado e se cura também no dia de domingo porque se pode fazer o bem como já lembrei e é necessário repetir em qualquer dia da nossa semana e em qualquer dia dos nossos dias só quem já sofreu na vida e teve a necessidade de alguém que o ajudasse no dia de domingo ou no dia do sábado pode compreender o que Jesus hoje nos ensina a segunda mensagem de hoje vem de São Paulo que chama a nós todos de vasos de barro somos vasos de barro mas ele não diz só isso nesse vaso de barro que somos nós trazemos um tesouro muita gente pensa que o barro é sinal de fraqueza absolutamente o barro é sinal de pobreza somos todos pobres diante de Deus e diante dos outros a nossa pobreza às vezes é uma indigência agora temos um tesouro esse tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo que está em nós desde o nosso batismo com o Pai e o Espírito Santo nosso tesouro é Deus Deus habita em nós quantas vezes nós cantamos isso Deus habita no meu coração esse é o tesouro que nós temos e precisamos guardá-lo apesar da nossa pobreza e quem tem Deus consigo tem riqueza porque tem um tesouro e podemos tirar do nosso tesouro como nos ensinou Jesus coisas novas e coisas velhas e às vezes o velho é melhor do que o novo e às vezes é o novo melhor do que o velho cada um sabe de si e Deus de todos e também a legião de Maria hoje precisa se considerar como vaso de barro que mantém dentro de si bem guardado um tesouro tudo aquilo que é próprio da legião é tesouro e tudo aquilo que é nosso é indigência e é pobreza mas não é fraqueza pelo amor de Deus porque o tesouro que nós guardamos nos faz fortes porém sempre pobres ou necessitados é muito interessante que nós recebemos dos primeiros a forma de comungar que o conselho recuperou se a gente fica discutindo se é com a língua se é com a boca se é de joelho se é de pé todas as discussões inúteis quando nós aprendemos da patrística que se comunga de pé com as mãos estendidas porque nós somos miseráveis somos pobres e por isso pedimos a Jesus e alguém vai colocar na nossa mão a hóstia consagrada que é ele como nosso tesouro a legião de Maria não pode ser tradicionalista e graças a Deus não é mas precisa caminhar com a igreja a igreja do Vaticano II e com o Papa atual que é o Papa Francisco e não permitir de maneira nenhuma nem por tentação nem por sedução venha de qualquer canto qualquer suspeita em relação a qualquer coisa dentro da igreja católica porque tudo que é da igreja como disse o nosso fundador é nosso e tudo que há na igreja é o nosso tesouro e não se joga um tesouro fora absolutamente e o tesouro às vezes é esquecido e precisa ser recuperado esse foi o sentido do Vaticano II e as fontes e quais fontes? as fontes da Bíblia e as fontes da tradição que é a tradição viva não uma tradição que morreu porque não tem mais potencialidade para incomodar e renovar o mundo agora temos um estatuto que já não é tão novo porque é de 2015 e esse estatuto faz parte integrante da Legião de Maria e todo ele é baseado no manual vamos estudar esse estatuto pelo amor de Deus e pelo amor a Nossa Senhora gostaria muito de terminar agora porque já é o momento de dizer ponto final mas ainda tenho algo a dizer amem sempre a Maria Santíssima isso parece chover no molhado mas não é precisamos sempre insistir como São Bernardo nos ensinou de Maria nunca é demais nunca é demais falar de Maria e falar bem de Maria e falar com a nossa vida apesar de nossa indigência da nossa pobreza porque ela é um grande tesouro que a Igreja Católica tem e a Legião de Maria precisa conservar com altivez louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado renovemos a nossa fé dizendo juntos creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra e em Jesus Cristo seu único Filho que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre poucos filatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde advera julgar os verdes e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém ao Pai Santo que nos ama eternamente em Cristo seu Filho elevemos nossas preces dizendo com toda nossa fé Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece fortalecei a ação missionária de vossa igreja e de vossos ministros para que a libertação e a paz cheguem a cada coração humano Senhor escutai a nossa prece livrai por meio da união dos cristãos os que são escravizados por um trabalho desumano e por causa da ganância Senhor escutai a nossa prece fazer nascer entre nós atitudes que manifestem vosso reino e nos façam viver na verdadeira fraternidade Senhor escutai a nossa prece despertai-nos para a importância do dia do Senhor o domingo para que nos unirmos mais em nossa família e na comunidade Senhor escutai a nossa prece Senhor Deus nós vos amamos bem o sabês apesar de nossas fraquezas e limitações conservai-nos junto a vós e vosso Filho Jesus que convosco vive e reina para sempre amém da mesa da palavra para a mesa da eucaristia liturgia eucarística juntamente com as espécies de pão e vinho ofertamos todas as romarias presentes na casa da mãe todas as famílias aqui representadas ofertamos família dos devotos que reza que evangeliza você meu irmão minha irmã que deseja também trazer e fazer a sua oferta pode estar depositando-as nos cofres que ficam ao longo dos corredores do santuário quando ofertamos cantemos todos número 19 do folheto a voz Senhor apresentamos estes dons o pão e o vinho aleluia a voz que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor eleva o cálice da minha salvação invocando o nome santo do Senhor a voz Senhor apresentamos estes dons o pão e o vinho aleluia a voz Senhor apresentamos estes dons o pão e o vinho aleluia orai irmãos e irmãs para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a sua santa igreja Senhor confiantes em vosso amor de Pai acorremos com nossos dons ao santo altar concedem-nos que ao celebrarmos os vossos mistérios sejamos purificados por vossa graça santificadora por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação Bendizer-vos e dar-vos graças Pai Santo fonte da verdade e da vida porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa hoje vossa família reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia celebra a memória do Senhor ressuscitado enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia Nesta alegre esperança unidos aos anjos e santos cantamos a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas Na verdade ó Pai Vós sois Santo fonte de toda santidade santificai pois estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo enviai o vosso Espírito Santo estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão pronunciou a bênção de ação de graças partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo no fim no fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai ó Senhor a nossa oferta suplicantes vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo o Espírito nos une num só corpo lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco com o nosso Bispo Orlando os bispos do mundo inteiro os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição parentes amigos familiares benfeitores e todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face concedei-lhes ó Senhor a luz eterna enfim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José seu castíssimo esposo os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso filho por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre por todos os séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós Elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa bondade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos da luz perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima vossa igreja dai-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus retirais o pecado do mundo tem de pedate de nós Cordeiro de Deus retirais o pecado do mundo tem de pedate de nós Cordeiro de Deus retirais o pecado do mundo dai-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de repreender em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo meu irmão minha irmã é chegado o momento da comunhão você que irá comungar aproxime-se dos corredores do santuário e ao comungar tenha o cuidado de dar também um espaço aquele que está um pouco mais atrás e também deseja aproximar-se para fazer a sua comunhão com muita calma com muita tranquilidade caminhemos para assim receber o corpo de Cristo cantemos eu sou o pão vivo descido do céu quem dele comer viverá eternamente e verá eternamente toma e comer o pão de Deus o pão de Deus é o que desceu do céu para dar a vida para dar a vida para dar a vida ao mundo eu sou o pão vivo descido do céu quem dele comer viverá eternamente tomar e comer tomar e comer isto é o meu corpo entregue por vós este é o cálice da nova aliança da nova aliança eu sou o pão vivo descido do céu quem dele comer viverá eternamente tomar e comer se não comer diz a carne do filho do homem não tereis a vida em vós eu sou o pão vivo eu sou o pão vivo descido do céu quem dele comer viverá eternamente tomar e comer a minha carne a verdadeira comida o meu sangue é verdadeira a verdadeira bebida eu sou o pão vivo descido do céu quem dele comer viverá eternamente tomai tomai e comer eu sou o pão vivo eu sou o pão vivo eu sou o pão vivo descido do céu quem dele comer viverá eternamente tomai tomai e comer e comer graças e louvores sejam dados a todo momento ao santíssimo e diviríssimo sacramento jesus vance humilde de coração coração semelhante ao vosso a messe é grande e os operários são poucos queremos elevar nossa prece cantando ao senhor da messe que envia operários a sua messe que desperte no coração nos senhos de nossa de nossas famílias santas vocações para a igreja para a sociedade cantemos cantemos enviai senhor muitos operários para vossa a messe pois a messe é grande senhor e os operários são poucos enviai senhor muitos operários oremos oremos governar senhor pelo vosso espírito os que alimentais com o corpo e o sangue do vosso filho dai nos proclamar a nossa fé não somente em palavras mas também pela verdade das nossas ações para que mereçamos entrar no reino dos céus por Cristo nosso senhor amém Maria a mãe do belo amor aquela que nos aponta sempre Jesus direcionando o nosso olhar a querida imagem da mãe aparecida com nossos braços aos céus renovemos a nossa consagração consagração ó ó Maria santíssima pelos méritos de nosso de nosso senhor de nosso senhor jesus cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais em números benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora da minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com a vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja abençoai-me em minha fraqueza 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 Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas Vossa assistência e vossa graça Dai-lhes saúde de alma e corpo Fazei que se amem como irmãos E estejam sempre a vosso serviço Por Cristo nosso Senhor Amém Seja bendito o nome do Senhor Agora e para sempre A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Intercessando Nossa Senhora da Conceição Aparecida A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém A alegria do Senhor seja a vossa força Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Com nossas mãos aos céus Saudemos a Mãe de Deus e Nossa Viva a Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva a Legião de Maria Viva Viva a Legião de Maria Viva Viva os Romeiros Devotos E após o nosso canto final Momento de bênçãos Dos objetos de devoção Aqui ao redor do altar Cantemos todos Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Ó vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem caminhar Vem caminhar Vem caminhar Vem caminhar Vem caminhar Vem caminhar Vem caminhar